Forte calor muda a rotina de trabalho dos operários da construção civil. Medidas incluem interrupção de jornada em horário de muita exposição solar e paradas para hidratação. Banrisul divulga balanço financeiro de 2013. Ao vivo informações sobre o movimento nas praias gaúchas. Boa tarde. Em função das altas temperaturas, a construção civil de Porto Alegre adotou algumas medidas para melhorar as condições de trabalho. Hidratação e diminuição da exposição solar com interrupção do trabalho das 11 da manhã às 2 horas da tarde são algumas das providências para reduzir o calor. Há em Porto Alegre atualmente cerca de 56 mil trabalhadores em obras residenciais e comerciais. Para garantir melhores condições de trabalho para o setor em função da sequência de dias com altas temperaturas, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, assinaram um ato de mediação para minimizar o risco de sobrecarga térmica pelo calor nas atividades ao ar livre. Para enfrentar essa onda de extremo calor e principalmente aqueles trabalhos em obras que estão ao sol, que se trabalhasse uma meia hora, uma hora e se parasse no mesmo período para hidratar, descansar e além de hidratar, tomar sais minerais. Nesta obra comercial do bairro Munhos de Vento, os trabalhadores usam o uniforme com proteção UV50 e a equipe já está adequada às novas regras. Tem que ser implantado, acho, em todas as condições civis, né? Porque é insuportável, a gente fica duas horas aqui em cima, aqui nesse sol horrível, a pessoa não aguenta, a pessoa desmaia o mesmo e risca até vir a óbito mesmo, né? De acordo com o presidente do Sinduscom, a formulação das novas exigências foram feitas em parceria com os médicos do trabalho. Há uma conscientização geral que, para enfrentar uma onda de calor tão forte, algumas atividades de esforço físico ou exposição ao sol têm que ser reduzidas nos piores horários. Então, fiscalização, na verdade, está na consciência de cada um, do trabalhador, do empresário e da fiscalização. Nós, a semana passada, infelizmente, tivemos alguns casos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul de pessoas com mal súbito, mal estar, né? E que, ou veio depois do atendimento, ocorreram óbitos. O processo de licitação para o transporte coletivo de Porto Alegre prevê ônibus sem ar-condicionado. A medida visa diminuir os custos das empresas e o impacto sobre a tarifa. No entanto, quem vai tomar a decisão será a própria população. Os ônibus retornam e o calor intenso continua. Será que a população pagaria uma passagem um pouco mais cara para terem todos os ônibus ar-condicionado? Eu acho que vale a pena, assim, pagar um pouco mais, ter um pouco mais de conforto. De repente, porque a maioria dos ônibus mesmo é tudo sem ar-condicionado, né? Já estou acostumado, já. Eu acho que um pouquinho a mais na passagem, isso aí não vai ferir o bolso de ninguém. A inclusão do sistema de refrigeração na frota da capital pode ocorrer. A decisão vai ficar com a população. Afinal, o custo com ar-condicionado seria repassado para os usuários. O poder público pode, em benefício, então, de uma tarifa mais menor, optar por fazer licitação sem ar-condicionado. Não tem nenhum problema. Assim como pode exigir ar-condicionado em todo o sistema e, obviamente, isso tem um custo repassado pela tarifa. Segundo a Prefeitura, vão ocorrer ainda este mês audiências do orçamento participativo. O objetivo é definir o que a população quer que conste no processo licitatório para a escolha das empresas de ônibus. O sistema de refrigeração nos coletivos é um desses itens. Ele tem um custo bastante significativo no custo final. Ele representa 10 centavos a mais na tarifa quando a gente coloca toda a frota com ar-condicionado. E nós tomamos a decisão de fazer essa consulta anterior à audiência pública para a população se manifestar. Os rodoviários criticam esse possível aumento de 10 centavos na tarifa. Isso é uma falácia porque nós temos aí, no nível do país, para comparar muitas linhas de comparações. E é muito estapafurde essa ideia de que não tem veículo com ar-condicionado. Isso é para criar um clima de insegurança na população, dizer, ah, então deixa assim como está. E eu acho que esse clamor não vai pegar, não. O novo valor da tarifa pode também sofrer o impacto da folha de pagamento dos trabalhadores no setor. A análise do reajuste da passagem é feita quando as empresas celebram dissídio com seus empregados. A partir da assinatura do acordo coletivo entre as empresas e os rodoviários, o sindicato das empresas, vem até aqui o protocolo da IPTC, protocola esse pedido, porque tudo que for acordado ali tem impacto na tarifa. E a partir daí, a equipe técnica da IPTC realiza o estudo técnico. Passando aprovado ou não pelo CONTU, que é o Conselho Municipal de Transportes, o processo vai para o prefeito, Fortunati, e para a homologação. Os trabalhadores dos Correios realizam a Assembleia hoje à tarde. A greve completa hoje 14 dias. A categoria reivindica manutenção gratuita do plano Correio Saúde, reembolso de creche e manutenção da mesa de negociações. O Sindicato dos Trabalhadores na empresa de Correios e Telégrafos sugere que a empresa remaneje os servidores que não estão paralisados. Em algumas unidades, há 90% dos funcionários trabalhando, enquanto em outros lugares, apenas 10% seguem entregando as correspondências. Acabou agora há pouco a paralisação dos servidores da Polícia Federal. O atendimento ao público, que havia sido cancelado, retomou as atividades normais, como audiências com estrangeiros, controle de vigilância e produtos químicos e emissão de passaportes. A categoria negocia com o governo federal, recomposição salarial, nova regulamentação de funções e melhoria no plano de carreira. Veja a seguir. Prefeitura de Tramandaí alerta sobre proibição de animais na beira da praia.